Em seguida, três danças, sendo a próxima. O Düsseldorf, a dança dos ganhadores, depois de um corrido de dança na região de Alsace, no sul da Alemanha, que é da França, e finalizando com o Deutsche Stadtskolle, que é uma dança fotórica, englobando várias regiões da Alemanha, de norte para o sul. O Düsseldorf 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 O Düsseldorf